Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando meu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Estou de volta pro meu aconchego É duro ficar sem fim É duro ficar sem fim